Seu sonho sem mar, até quando o seu beijo Alguém se abatou pra minha namorinha Eu posso ser inicial, se levantar Nem preciso apagar Quer ser a toalha Pra quando você sair com o banho Vai sair com o banho Quer ser a toalha Pra quando você fizer seus planos Seu sonho sem mar, até quando você sair com o banho Presta esse beijo em mim E vocês? Alguém se abatou pra minha namorinha Presta esse beijo em mim Que coisa linda! Quando você sair com o banho Presta esse beijo em mim Hoje em dia mais meu bem Presta esse amor em mim Me prenda o abraço e não sai Aceita esse beijo em mim Aceita esse beijo em mim Me prenda o abraço e não sai Aceita esse beijo em mim Noção com o banho Não sai Seu sonho sem mar, até quando você sai com o banho E aí Seu orientação Eu vai sentar esse beijo em mim Com o banho Com o banho Como você vai fazer seu banho Traz quando você põe seus planos Se forne com você também Pesta esse pé de mim Antes de amar teu bem Pesta esse pé de mim Quando vou desamei Pesta esse pé de mim Antes de amar teu bem Pesta esse amor em mim Me perda, me abraça e não saia Aceita esse pé de compaia Me perda, me abraça e não saia Aceita esse pé de compaia E não sou para só olhar e E não sou para só olhar e